Estamos muito próximos desta nossa grande realidade que nós, cristãos, nós, homens e mulheres de fé, estamos vivendo, como vivemos todos os anos, do mistério da encarnação do Verbo de Deus, que se fez homem como nós e deixou no meio de nós, sempre, em todas as circunstâncias, a esperança, a alegria, a certeza de que Deus está perto, de que Deus está conosco. Então, o Natal, para nós, é uma realidade sempre muito cheia de significado. Nós vamos para além dos sinais externos e vamos para dentro daquilo que acontece na nossa pessoa. Aquele contato com o Senhor que trouxe para nós vida. O Natal traz vida. E mesmo vivendo nesse momento que tem tantas limitações, tem tantas coisas que nos fazem ficar mais, digamos, quietos no nosso lugar, a gente poder manter no coração a paz, a alegria, a certeza de que Deus caminha conosco. Eu acho que isso é, talvez, a mensagem mais bonita desse ano para vocês, para nós, porque é na fé que nós encontramos a força para se levantar, para ir para frente, para não parar, para permanecer construindo o bem, junto com o Papa Francisco, junto com todos aqueles homens e mulheres de boa vontade que no mundo inteiro buscam isso. Sobretudo, essa mensagem do Natal de a gente ir mais para o lado dos pobres, a gente ir mais para os pequenos, a gente contar não com a força do dinheiro, não com a força do poder, mas contar realmente com essa atitude de quem ama gratuitamente cada pessoa, reparte a vida com cada pessoa e constrói o bem com todos. E nesse momento, em modo particular, a gente mudando esse estilo de vida da gente, entrando nesse estilo do caminhar juntos, como o Papa pede, o caminho da sinodalidade. Então, um Feliz Natal para todos vocês!